Eles Vêm de Todo Lado São os Fieis Peregrinos Unidos na Cova da Iriga De fundo em Paz Seus Destinos Cantando à Virgem Maria Ave, 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 Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Eles Vêm Cumprir Promessas Pagadas com fé e fervor Recantam memórias com peças Prometem mais maios de amor E quando vão da balada A Senhora os abençoa Porque da promessa que é paga Liberta-se de uma alma boa Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Amém. Amém. Amém.